Olá! Sejam muito bem-vindos ao nosso novo vídeo do Assura. Eu sou a Adriana Rodrigues e hoje nós vamos estar confeitando este lindo bolinho aqui de chá revelação. Será menino ou menina? Vem comigo então? Vamos lá? Eu passei aí uma camadinha bem fininha de chantilly branco no meu bolo e como vai ser rosa e azul eu vou mais ou menos demarcar na metadinha do meu bolo pra gente tá fazendo aí a metadinha em rosa e a metadinha em azul. Então eu venho com a minha espátula, só dá uma demarcadinha mesmo pra depois a gente vem trabalhando com o bico de confeitar. Eu vou estar trabalhando com o bico folha, eu tô usando aqui o 114 da Mago, mas você pode estar usando qualquer bico folha que você tiver aí. Vou começar aqui com o azul, o meu azul eu fiz com o corante turquesa, pode ser também com o azul bebê, o azul de sua preferência. Venho aqui onde que eu demarquei, aperto e vou subindo devagarzinho, ó. E eu vou fazer isso toda a lateral aqui, a metade em azul e depois a metade em rosa com o mesmo bico. Como eu já falei pra vocês, eu abraço o tripé aqui pra gravar o bolo, então às vezes eu não consigo um ângulo bom, mas o movimento é bem simples, né? Que é o que eu uso bastante aqui com esse babadinho do bico folha. Colocou perto do bolo, apertou, quando saiu o chantilly, ó, vai subindo devagar. Um do ladinho do outro, não tem erro, não tem segredo, é um dos trabalhados fáceis e bem bonitos, na minha opinião, pelo menos, né? Então, vou fazer isso aqui a metade no azul e já volto com vocês pra gente fazer com o rosa na outra metade. Continuo com o mesmo bico 114 com o chantilly na cor rosa, que eu tô utilizando rosa cereja, coloquei pouquinhas gotinhas pra ficar esse rosa clarinho. E vou fazer exatamente a mesma coisa na outra metade do bolo. Sobe devagar um do ladinho do outro, dando esse babadinho sem segredo, sem mistério, né? Bem facinho. Na parte de cima, então, eu vou tá trabalhando com o bico 1M, com as mesmas cores que a gente fez na lateral. Venho aqui, começo com uma pitanga pra fazer a roseta, ó. Né? E vou fazendo rosetinhas em toda a borda. Metade no azul e a metade no rosa. Faz a pitanga e gira, uma do ladinho da outra. Até chegar aí na demarcação que a gente fez. Mais uma pecatuxa. E aqui no centro, eu vou só fazer pitanguinhas pra preencher, antes da gente trabalhar, colocar as letrinhas. A gente vai preencher todo esse espaço na parte de cima aqui. E daí, depois, eu fiz as letrinhas de chocolate branco. Letrinhas simples de chocolate, pra gente tá colocando aqui na parte de cima. Menino ou menina? Qual será? Esse aqui por dentro é um bolo tradicional. Ela não vai revelar no bolo, ela vai revelar de outra forma lá, que alguém vai fazer pra ela. Então, eu também não sei se é menino ou menina. Ó, totalmente preenchido. Agora, a gente vai fazer exatamente o mesmo processo desse lado de cá. Mas, como eu já estou com o azul aqui, eu vou fazer o acabamento do rodapé com esse mesmo bico. Vamos fazer só conchinhas, ó. Faz a pitanga e puxa. Como eu já tô aqui com esse bico, né? A gente já faz tudo de uma vez com essa cor, pra não precisar depois voltar com o mesmo bico com a mesma cor. Então, a gente vai fazer esse bolo todo ele com o bico folha e o bico 1M, que são, assim, os mais queridinhos. Então, a gente vai fazer exatamente o mesmo processo que a gente acabou de fazer com esse 1M. No azul, a gente vai fazer no rosa. E olha aí, só assim eu acho que já tá bem fofinho o nosso bolo, né? Mas nós vamos estar colocando. Eu fiz letrinhas de chocolate branco. Fiz só a letrinha branca mesmo, tá? Não coloquei nenhuma cor. Porque como a gente fez bem colorido ali em cima, né? Se eu tivesse deixado uma partinha branca, dava pra gente fazer as letrinhas em rosa e azul. Mas eu optei por fazer bastante chantilly colorido e a letrinha branca mesmo. E vamos colocar aqui em cima, de alguma forma. Menino ou menina? E o que será? Agora, eu também tô curiosa pra saber. Se vai ser menino ou se vai ser menina. Eu só vou poder contar pra vocês nos comentários outro dia aí. Quando a mamãezinha mandar mensagem pra mim pra contar, eu conto pra vocês também, né? Menino ou menina? Eu vou colocar aqui as letrinhas e já volto com vocês novamente. Gente, pra fazer o ponto de interrogação, eu fiz um meio S. Vou colocar aqui no meio, ó. E o pontinho, vou fazer com o coração. Ficou um pouquinho grande o coração aí pro pontinho. Mas eu acho que dá pra remeter a um ponto de interrogação, né? E vou colocar mais um aqui assim, ó. Aí, fica a indagação. O que será, né? Pra deixar ainda mais bonitinho, eu vou colocar mais alguns coraçõezinhos aleatórios aqui. Por quê? Porque seja menino ou seja menina, vai ser muito amado. O importante é que venha com muita saúde, né? E é isso aí. Vou colocar aqui no meinho também. Onde que encaixa um ou outro. E finalizamos aí mais um bolinho, né? E tá aí o nosso bolinho finalizado. Olha só que delicadeza que ficou. Mais uma decoração aí super fácil, simples. Mas que eu fiz aí de coração pra vocês. E eu espero que vocês tenham gostado. Um beijão. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!